Muito boa noite, Brujima Bahia a todos. Queria compartilhar com vocês hoje um tópico que não só ele é poderoso, meus queridos, como também ele é muito, muito, não tem palavra melhor, master, o tópico é algo quentíssimo. Sabe que a gente vai, óbvio que usar para abordar esse tópico, se Deus quiser, o nosso guia vai ser a primeira maravilha do mundo. O mundo tem sete maravilhas, assim dizem aí, mas a primeira maravilha do mundo indiscutivelmente é a Torá Kudoshá. A gente vai abordar um tópico usando a primeira maravilha do mundo para assessorar a gente sempre a ver os nossos tópicos. Acompanhem comigo, olha que interessante, o mundo, eu sei que são dois dados de números, mas o que a gente conseguir entender vale a pena. O mundo tem 13.3 bilhões de anos-luz de largura, tamanho do mundo. Quanto vale cada ano-luz? Cada ano-luz vale 6 trilhões de milhas, então são 13.3 bilhões de anos-luz e cada ano-luz são 6 trilhões de milhas, que é mais do que quilômetros. Bom, é muito isso, nenhuma calculadora talvez aguente isso, vai ser algo científico. Ainda assim, nesse mundo muito grande, muito vasto, muito espaçoso que Hashem criou, Hashem dedicou 31 psukim, 31 versos, meus queridos, para abordar esse mundo, para contar para a gente o que tem nesse mundo. Para Shad Bereshit, o começo fala sobre a criação do mundo, 31 psukim. Agora, quando Hashem fala sobre o Mishkan, sobre a casa de Hashem, o QG de Hashem, o Betamigdash móvel, que era o Mishkan no tabernáculo, Hashem gasta, não dezenas, centenas de versos. E a pergunta é, por que tem 31 psukim? Para explicar a construção de um mundo tão vasto, bilhões e bilhões de milhas, trilhões de milhas, versos, centenas de versos que falam sobre o Mishkan, que não é o mundo inteiro, é algo pequeno, muito pequeno. A resposta talvez seja que, óbvio que o Mishkan é importante, mas mais do que isso, o mundo foi construído por Hashem. E Hashem fala, olha, na Torá não é importante saber o que eu faço. É importante, meus queridos, escutem isso muito bem, qual que é o play, qual que é a atuação, não minha, Hashem dizendo, mas sua, ser humano, nossa, Yehudi ou Yehudiá. Por isso que o Mishkan, que apesar de serem pequenos, algo pequeno, tinha centenas de psukim, diferente do mundo inteiro, que é muito vasto, que teve somente 31 psukim para abordar eles na Torá Kedoshah. Porque mais importante para Hashem do que o que foi feito por ele, é o que nós agimos no mundo. É incrível. E quantas espécies tem nesse mundo que Hashem criou? está procurando num livro de ciências, chamado, é um jornal de ciências, chamado Astrologic Journal. Bom, é um jornal de científico, lá eles trazem, meus queridos, que o mundo tem mais de um trilhão de espécies diferentes, mas tem uma única espécie no mundo que tem livre-arbítrio e é um ser especial. Nós, seres humanos, voltando, mundo gigante, 31 psukim, Mishkan pequeno, centenas de psukim. Por quê? Porque mais importante do que Hashem fez para o mundo, a Kedosh Baruch Hu deixa registrado o que nós fizemos para ele, e para o mundo, que é o Mishkan. E nesse mundo tão grande tem trilhões de espécies, é verdade, mas tem uma espécie em específico que é uma espécie especial, que é o ser humano, dentro de todas as espécies que Hashem criou. E, na verdade, meus queridos, todo esse mundo foi criado para um ser humano, Adama Richon. E esse um ser humano, se a gente colocar um pouco mais de zoom, é o povo Yildi. A Kedosh Baruch Hu criou o mundo inteiro para o ser humano. E o ser humano em especial, o melhor do ser humano, o chantilly do ser humano, assim nos explica o famoso Sefer Akuzari, é o Yildi. É o povo Yildi. Que é o black tie do mundo. É de verdade a primeira maravilha do mundo, junto com a Torá Kedoshá, se a gente puder dizer assim. E como que a gente define um ser humano nos olhos de Hashem? Qual a definição de uma pessoa? Vamos voltar para a primeira maravilha do mundo, que é a Torá Kedoshá. E tem algo famoso, mas eu queria entender hoje com vocês melhor, porque eu nunca tinha entendido direito isso. Na verdade, é quando Hashem criou o homem, homem quando a gente diz homem ou mulher, tanto faz ser humano. Está escrito, vai par beapo nishmat haib. Hashem insuflou nas nossas narinas a nishamah. Um pedaço de Hashem. Um pouco abstrato isso, muito filosófico. Parece que sim, mas não. Porque um dos comentaristas na Torá, famosos, chamado Unclus, ele reporta para a gente uma tradução que nos foi dada no Har Sinai, junto com a Torá. É uma tradução que explica a Torá no Aramaico e diz o seguinte, quando Hashem colocou, insuflou nas nossas narinas, uma parte dele, que é a nishamah, que essa é a única diferença entre o homem e os animais, como se traduz? O poder da fala. Assim diz o Unclus. Ou seja, o mundo inteiro foi criado para o ser humano, como a gente provou. Porque Hashem falou dezenas de versos e centenas de versos para o mishkan que o homem criou e 31 psukim somente para o que Hashem criou. O mundo inteiro foi criado para o ser humano. O top do ser humano, o chantiri do ser humano é o povo Yildi. E a definição em especial do ser humano, do povo Yildi, é quando Hashem colocou e fez o homem começar a caminhar. E o que difere ele? Diferente de qualquer dicionário, nenhum dicionário no mundo vai traduzir ser humano ou homem ou Yildi como um ser falante. A Torá define, quando Hashem criou o homem, vaipach beapô, quando Hashem assoprou, insuflou nas narinas do homem, vida, nishmat haim, vida. Porém o Unclus, que mais uma vez foi nos dado no Harsinah e traduz, o que quer dizer nishmat haim diz o Unclus? O poder da fala. Fiquei pensando, os animais também falam. O que é esse grande chantiri do bolo que é o ser humano que tem o poder da fala? Meus queridos, o ser humano também fala. Não é só o homem. Cachorro fala, cavalo fala, eles se comunicam. E mais ainda, é isso que define o homem? Fiquei pensando, talvez isso define bastante a mulher. As mulheres gostam bastante de falar. Hashem deu o poder da fala para as mulheres. Mas isso define o homem e o ser humano? Nenhum dicionário define assim. Por que a Torá, que é a primeira maravilha do mundo, define o ser homem como um ser falante? O homem ou a mulher? Tanto vai. o que a Torá quer ensinar para a gente e o que tem mais profundo para a gente poder aprender? Pessoal, eu acho que aqui tem uma pérola. Chachamim contam para a gente que tem um Midrash famoso, se não é que fique agora, que tinha um vendedor ambulante, diz o Midrash, ele estava andando, passando por uma cidade e gritando, quem quer vida, quem quer vida? Óbvio que quem não quer vida. Então começou a juntar a população da cidade, tinha gente já vendendo hot dog em volta, gente vendendo refrigerante, começou a juntar uma massa lá, todo mundo, quem quer vida? E todo mundo foi descendo das casas indo ver o que esse vendedor vai oferecer para a gente. Será que ele tem alguma vacina, um antídoto especial para dar para a gente? E aí, até que ele fala um verso no Teile, que o homem que quer vida, aquele que cuida da boca dele, usa bem a boca dele, e assim termina o Midrash. Meus queridos, a pergunta que há de se fazer aqui nesse Midrash é, peraí, propaganda enganosa. Se a gente estivesse lá na hora, talvez, a intuição mais normal é ligar para o Procon e falar que aquele vendedor lá enganou a gente. Quem quer vida, quem quer vida? Ele vai lá e me fala um passuk no Teirim. Passuk no Teirim eu consigo ver sozinho. que é um homem que quer vida, cuida da sua boca. Habibi, para isso não precisa de um vendedor ambulante fazer todo um fuzz e a Torá escrever um Midrash sobre isso. Qual que é a ideia que o Midrash quer nos ensinar sobre a fala, que é o assunto de hoje? A resposta, meus queridos, vi uma vez uma coisa muito interessante e eu acho que dá para a gente um norte na resposta do que é o poder da fala, por que o ser humano, diferente de qualquer dicionário, qualquer enciclopédia, é definido de acordo com a Torá como um ser falante. A resposta é a seguinte, Parashat Korach, todo mundo já ouviu falar sobre Korach, Korach foi o homem que fez o maior duelo do mundo, o homem mais desafiador que houve no mundo talvez foi Korach, porque ele teve a audácia de desafiar Moshe Rabbeinu. O Korach começa a desafiar Moshe Rabbeinu e de repente ele junta uma grande população que eles vão de fato falar para Moshe Rabbeinu, olha, talvez Moshe Rabbeinu não é a pessoa certa, você começou a colocar pessoas no poder que não mereciam poder isso é chamado em português nepotismo, você não é uma pessoa que de repente começou a colocar sua família no poder, que isso? Mas pessoal, tentem imaginar Korach discutindo com o homem que falou com Hashem cara a cara, o maior dos profetas. Interessantíssima a história de Korach e de repente tem um momento que Hashem precisa se pronunciar porque a população estava dividida, de fato, quem é verdadeiro, quem está com razão, Korach Moshe Rabbeinu, hora do pronunciamento. Kadosh Baruch Hu, Jornal do Brasil, vai dar sua palavra e esse passuco aparece em Parashat Korach. Diz Hashem, olha, sabem quem está correto? E para Kadosh Baruch Hu precisar falar quem está correto, deve ser que teve muita gente na hora que titubeou, que ficou na dúvida, porque Korach era muito sábio e as pessoas eram muito elevadas e escorregaram em algum ponto. Diz Hashem, vou contar para vocês quem está certo. Em Parashat Korach figura o seguinte passuco, Ibadelu mitoha edazot. Diz Hashem, se separem dessa congregação de Korach, ou seja, quem está correto é Moshe Rabbeinu. Veachale otam karaga e eu vou destruir todos eles imediatamente. Assim disse Hashem. De repente o povo ficou assustado e falou um diálogo com Hashem. Aish echad e chetá velkola eda tiktzov você é Hashem. Uma pessoa pecou, no caso Korach, e você vai destruir toda a congregação? Como assim Hashem? Ok, Korach errou, mas ele errou, você vai destruir toda a congregação e aqui termina esse episódio na Torá. Meus queridos, como assim? Disse Hashem, Korach está errado. E o povo retruca, Hashem, uma pessoa errou. Você vai destruir toda a congregação que você disse, Akadosh Baruch Hu. Meus queridos, como assim uma pessoa errou? Korach e sua congregação, Korach estava juntado, tinha em sociedade pelo menos 250 pessoas de um calibre altíssimo, espiritual, intelectual, poder. Como assim? Como que o povo retruca para Hashem? Olha Hashem, uma pessoa pecou, você vai destruir toda uma congregação, mas espera aí, como assim? Não foi só uma pessoa que pecou, foi uma pessoa e a congregação dele, os outros 250, vamos dizer, pessoas que estavam em sociedade com Korach. Como assim? Uma pessoa só pecou. Rav Hirsch, ele não aborda justo esse ponto, mas lendo lá, me parece que a gente pode responder essa pergunta. Korach, meus queridos, foi o líder desse povo. E olhem que bomba. Quando falam para Hashem, você vai matar por causa de uma pessoa, toda uma comunidade, a gente perguntou, mas teve uma comunidade inteira que participou com ele, não é por causa só de uma pessoa. Parece que é isso que o Rav Hirsch quer dizer e se não é, então nós estamos sugerindo. É o seguinte, Korach foi um ótimo orador. Korach falava muito, muito bem. Era um ótimo demagogo. Sabe, quem já viu, quem gosta de oradoria, vale a pena escutar os discursos de Churchill. Churchill falava muito bem, era um ótimo orador. quem gosta de oratória, vale a pena para aprender escutar os discursos de Winston Churchill. Porém, Korach não era Churchill, mas ele tinha o mesmo poder da oratória, da fala, de convencer os outros através da sua boca, da sua fala. Pessoal, quem fala bem, quem tem um zerruto mérito, a seata de Shmai, ajuda de Akadosh Baruchu, de falar bem, óbvio que pode usar isso para o bem ou para o mal, ele é capaz de vender picolé para esquimós no Polo Norte. É isso mesmo. Porque a fala tem um poder magno, gigante, magnífico, master. Foi isso que figurou na Torah. Retrucaram para Shem, a ishechadertá, uma pessoa errou. E todo mundo vai ser castigado, a gente perguntou, não foi só uma pessoa, foi Korach toda a sua congregação. A resposta talvez seja, Korach tinha um poder tão grande de fala, o erro foi dele, porque uma vez que ele teve esse poder e usou para o ruim, para o lado negativo, para o lado ruim, a gente acabou caindo na dele, mas foi quase que impossível não entrar na dele. Ou seja, quem que criou a teia de aranha foi Korach. Nós ficamos grudados lá, a gente caiu na armadilha, mas a ishech, aquele grande homem, ishech, é uma expressão natural de uma grande pessoa, porque Korach era uma grande pessoa, tinha um potencial gigante, porque a Kadosh Baruchu deu para ele um poder de oratória, um poder de convencer os outros. Korach era um demagogo para excelência. Então diz a Torá, ishechadertá, foi um ishech, que você, a Kadosh Baruchu deu o poder da fala para ele, e todos nós vamos ser punidos? Talvez assim a gente consiga entender um pouquinho como Korach conseguiu convencer 250 pessoas de um naipe muito alto para ir contra o maior dos homens, o maior dos profetas, aquele que nunca ouve e nunca verá outro igual a ele, no caso, Moshe Rabino. Uma pessoa que tem o poder da fala, meus queridos, ele pode convencer pessoas a ir para a direita ou para a esquerda, fazer o bom ou o ruim, transformar o dia em noite e o noite em dia. E no caso, ele contra o maior dos homens, Moshe Rabino. O que tem de ímpar no ser humano de acordo com a definição da Torá, o que é o ser humano de acordo com a Torá, Kedoshá é a fala, o poder de dialogar. Isso nenhum animal tem. O poder de se comunicar, não de fazer barulho. O poder de se comunicar quando Hashem criou o homem, que é a coroa da criação do mundo inteiro, daqueles trilhões de quilômetros, que é um homem, que é uma espécie daquela uma trilhão de espécies que existe no mundo, definiu o homem como um ser falante. Este poder ser nenhum fora o ser humano tem, e óbvio que animal nenhum tem isso. A definição de ser humano de acordo com a Torá, Kedoshá é um homem que consegue falar, porque o poder da fala é algo gigante e magnífico. Meus queridos, a fala pode ser um trator para arar campos, para produzir frutos, e pode ser uma arma para Lualenon matar milhões e milhões de pessoas como todos nós vimos em diversas histórias do mundo e mais recentemente, infelizmente, na Segunda Guerra Mundial. Olhem só o que que a fala. Em 1963, um dos grandes gigantes que o mundo teve, em especial nos Estados Unidos, Ravjakov Kaminevsky, a não se confundir com Ravchajem Kanievsky, pessoas diferentes. Ravjakov Kaminevsky, mais uma vez, viajou para a União Soviética, na época, a União Soviética, para visitar dois familiares deles sobreviventes da Segunda Guerra. Muitos anos depois, foi visitar dois familiares deles, um era um familiar e o segundo era a irmã de Ravjakov Kaminevsky. Anos e anos depois, de 1963, essa irmã do Ravjakov Kaminevsky vai para os Estados Unidos, onde Gerard Ravjakov Kaminevsky vivia, e ela foi se encontrar com Ravjakov Kaminevsky, e naquela ocasião Ravjakov Kaminevsky estava com um grande colega seu, chamado Ravnatan Sherman, um dos fundadores daquela editora famosa chamada Artscrow. Ravjakov Kaminevsky estava lá e a irmã dele chegou para os Estados Unidos, era mais uma vez Ravjakov Kaminevsky que estava com Ravnatan Sherman, e ela chega e faz a seguinte observação, desde quando meu irmão, se referindo a Ravjakov Kaminevsky, falando com Ravnatan Sherman mais uma vez, começou a falar de uma forma muito mais tranquila e devagar. Ravnatan Sherman pensou dentro de si mesmo, como assim? Desde que eu conheço Ravjakov Kaminevsky ele sempre falou devagar? A irmã viu Ravnatan um pouco assustado e falou, o que é isso? Ele sempre falou devagar. Não, meu irmão falava muito rápido antes. O que fez ele falar devagar? Anos que eu não vi ele e vejo que agora ele está falando devagar. Ravjakov Kaminevsky falou o seguinte ele mudou quando Ravjakov Kaminevsky percebeu que no e-mail tem o botão de send que no whatsapp tem aquela flechinha para mandar a mensagem mas na boca da pessoa não tem o botão de send na boca da pessoa não tem a flechinha da mensagem nos radialistas nos Estados Unidos não sei como é no Brasil eles tem 3 ou 4 segundos para apertar um botão e retomar o que falaram a boca do ser humano meus queridos não tem isso Ravjakov Kaminevsky percebeu obviamente gigante que era do grande poder da fala que não tem como voltar atrás e foi daí que começou a falar de uma forma mais tranquila para pensar antes da mensagem descer do cérebro para a boca a força da gravidade é rápida e ela faz descer rápido a coisa é um pouco mais devagar porque não tem mais volta inclusive depois disso Rav Sherman falou sobre Ravjakov Kaminevsky um episódio muito curioso que havia um jovem que adorava pegar os grandes homens dos Estados Unidos que estavam em Nova Iorque Ravjakov Kaminevsky Rav Moshe Feinstein Ravaron Kotl e Rolim Braha gigantes e quando eles estavam em um lugar adorava dirigir eles de um lugar para o outro quando podia casamentos etc e tal e quando entrava no carro ele aproveitava para fazer perguntas importantes estavam com homens muito grandes antigamente eram aquelas fitas cassete de gravar tudo bem para quem não conhece algum tipo de gravador e uma das vezes quem estava no carro com aquele jovem motorista e o dia querendo aprender cada vez mais entrevistando os do linda geração era Ravjakov Kaminevsky está no carro e ele começou a fazer perguntas e perguntas coisas de visão judaica e visão do mundo e visão do Yaudi e de repente meus queridos mais uma vez já que era fita cassete terminou a fita e o botão pulou pluf fez-se um barulho e o jovem motorista falou uau que furada eu esqueci de avisar a Vekov Kaminevsky que eu estava fazendo essas perguntas e gravando e agora com barulho e o botão ele percebeu Rav desculpa eu sempre tenho o costume de avisar de ser motorista para as pessoas que eu dirijo me deixa a mim gigantes que eu estou fazendo perguntas e eu estou gravando e as vezes quando eles me permitem eu gravo no caso do senhor eu comecei já a gravar sem pedir permissão algum problema? meus queridos Ravyakov Kaminevsky vira e diz o seguinte escutem essa frase e tem que fazer ecos nos nossos ouvidos claro que não tem problema se aquele jovem uau muito obrigado Ravyakov Kaminevsky vira para ele e diz o seguinte querido eu nunca falei nada na minha vida que me envergonharia e que eu não deixaria ser gravado repito Ravyakov Kaminevsky que falou no problem claro que você pode gravar eu nunca na minha vida falei nada que eu teria vergonha do que eu disse e nem que eu deixaria de ser gravado uau meus queridos poder da fala o poder da fala de um ser pensante não de um animal de um ser pensante que pensa antes de falar inclusive como se diz uma palavra em hebraico pessoal essa vale a pena notar a palavra palavra em hebraico mem yud lamed rei milá milá uma palavra uma boa palavra para alguém milá tová milá mem yud lamed rei não é à toa não é sem querer que a palavra milá mem yud lamed rei as quatro letras formam a palavra yahalom yud rei lamed mem mesmas letras milá yud rei lamed mem yahalom diamante porque a palavra que nós temos pode nos transformar e transformar os outros em diamantes ou não acompanhe comigo falando em palavra falando em fala para chat mishpatim tem um passuk muito curioso 22-22 passuk fala sobre pessoas mais frágeis para sermos cuidadosos com eles por exemplo viúvo lualeno uma viúva ou um órfão e daí por diante o passuk diz imane taneoto se você deixar ele mal kim tzaok tzaak elai ele vai gritar para mim que ele ficou chateado com sua palavra fora do lugar chamoa eshmat sakato diz Hashem eu vou escutar a chateação do órfão da viúva ou de uma pessoa mais frágil o que tem de ímpar nesse passuk pessoal é que o passuk diz para a gente o seguinte imane tane se você incomodar ele linguagem dobrada ane tane tzaok itzaak elai ele vai ficar chateado e clamar para mim dizendo Hashem mas está escrito tzaok itzaak double lashon linguagem dobrada chamoa eshmat sakato eu vou escutar e escutar ele por que está tudo dobrado nesse passuk por que não fala se você falar indelicado com uma pessoa mais frágil eu Hashem vou escutar ele isso vai ter uma repercussão por que fala se você falar falar e ele gritar gritar para mim eu vou escutar e escutar ele por que está tudo dobrado meus queridos boa pergunta tem uma história que eu acho que responde isso para a gente um rav muito importante que eu não quero citar o nome nos Estados Unidos foi num bar mitzvah e ele começou a dançar no bar mitzvah com o próprio bar mitzvando e óbvio bar mitzvando o Rav e o pai do bar mitzvando então quando vai uma pessoa muito importante no bar mitzvah uau fica todo mundo tira foto tal olha quem está no bar mitzvah e de repente o pai do menino começa a chorar o pai do bar mitzvando começa a chorar depois de alguns minutos o Rav vai no canto e fala para ele meu querido dono da festa você é o pai do bar mitzvando porque você está chorando aconteceu alguma coisa o pai do menino diz Rav será que eu sirvo para alguma coisa e o Rav fala como assim será que eu sirvo para alguma coisa não entendi a sua frase e o pai do bar mitzvando no meio da festa de bar mitzvando no meio não no canto mas durante a festa de bar mitzvando diz o seguinte olha porque eu estou falando isso para o senhor será que eu sirvo para alguma coisa porque meu pai sempre me falava isso quando eu era pequeno e eu tenho a dúvida até hoje será que eu sirvo para alguma coisa meus queridos eu acho que é isso que o Passuk está falando quando você falar com uma pessoa que ela é frágil e no século XXI todos nós somos frágeis repito autoestima século XXI todo mundo é um pouco mais frágil do que antigamente diz o Passuk chamou a Ishma porque a linguagem está dobrada talvez a resposta seja porque o que nós falamos vai ficar dando som 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 dobrado durante dias anos e gerações a ponto de um pai de uma criança no meio de um bar mitzvah ter que desabafar para o Rav será que eu sirvo para alguma coisa mas por quê porque me falaram isso não sei se uma dez ou duzentas vezes quando eu era pequeno e até hoje tem o som 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 eco na minha cabeça talvez por isso que o Passuk fala cuidado com a nossa palavra porque o quê chamou a Ishma vai ficar um eco a linguagem está dobrada porque vai um sinal de eco de repercussão e meus queridos essa história eu escutei mas teve outra história que eu presenciei queria compartilhar com vocês porque a linguagem dobrada e aonde está o eco das nossas palavras estava uma vez participando de um curso de profissionais de educação já faz um tempo e a pergunta feita naquele curso foi a seguinte me conte o que mais lhe marcou em alguém que te ensinou algo falando com profissionais de educação para cada um deles contar o que mais marcou eles no sentido positivo ou negativo e pessoal eu não acreditei haviam pessoas lá casadas com filhos anos e anos de educação uma pessoa levanta e fala o seguinte eu não acreditei no que eu vi olha eu lembro de uma professora minha ou moral ou moré ou o que for homem ou mulher tanto faz sem falar o nome obviamente que entrava na sala de aula nem falava bom dia e tratava a gente como se fosse um bicho não ser humano e aí a gente ficou na dúvida mas faz quanto tempo foi isso faz uns 15 anos atrás 10 anos atrás você ainda lembra disso chamou a ishma isso que o passou que fala às vezes quando alguém machuca a gente mesmo que é sem querer é uma fala assim rude dura fica chamou a ishma outra profissional outro profissional na hora até falou algo aproveitando a deixa outra pessoa foi lá na frente óbvio que falaram dos profissionais que foram positivos também já chega lá daqui um minuto mas uma pessoa também chegou e falou olha eu lembro de um morel de uma morá quando eu tinha 3 anos de idade que sempre que eu entrava na quitá me falava tal coisa pessoal quando eu escutei isso eu falei uau eu pessoalmente nem lembro que eu tinha 3 anos de idade em algum momento eu nem lembro dessa idade porque de verdade eu acho que eu não lembro nada disso mas tem pessoas que alguma fala de uma morá ou de um moré ou de um professor de uma professora de um pai de uma mãe de quem for fica na cabeça e dá eco chamou a ishma talvez é isso que a Shem está nos ensinando quanto poderoso é a fala isso responde a nossa pergunta que a gente fez no começo do Shur definindo o ser humano um ser falante porque meus queridos um ser falante ele é capaz de ir contra Korach é um contra melhor dizendo Moshe Rabbeiro o maior dos homens um ser falante é capaz de deixar uma pessoa pensando será que eu sirvo para alguma coisa décadas de anos depois o poder do homem é vender picolés para esquimós isso é o poder ímpar do ser humano é a fala nada melhor diz Akadosh Baruch Hu do que falar para o homem olha meu querido o que você tem de especial o mundo inteiro foi criado para o ser humano o ser humano em especial e o de o que tem de especial é a fala é se comunicar com os outros e óbvio com Akadosh Baruch Hu perguntamos daquele Midrash veio o vendedor ambulante e falou você quer vida você quer vida cuida do que você fala mas é só isso ligar para o Procon ele me enganou não é verdade vai ensinar para a gente algo precioso foca pensa investe no poder da fala a gente vai ver que é isso que o homem tem de master é isso que ele tem não de grande de gigante mas o que mais nos interessa não é Korach não é discutir com o Moxarabeno não é alguém que fala Morá ou Moré me deixaram eco na cabeça ou meu pai ou minha mãe ou meu Ura sei lá quem for meu vizinho falou para mim será que eu sirvo para alguma coisa o que mais nos interessa sem esquecer que ferir é grave é o poder positivo da fala isso é o que Akadosh Baruch Hu vai par beapo nishmat haim meus queridos olhem o poder de uma palavra falada no local certo na hora certa óbvio tudo isso precisa de siat de shimai de Hashem sem dúvida como tudo na vida a história se passa verdadeira sempre nos anos de 1900 relativamente a pouco tempo atrás com um dos alunos da famosa e venerada estivade vológeno Ravelial David Rabinovich talvez talvez não famoso mas esse homem era o que se chama em hebraico no mundo das shivot um matmid matmid é alguém que não para é uma locomotiva é um homem que não para de estudar 24 horas por dia 7 dias por semana obviamente parava para comer e dormir mas era só isso tomar banho mas era só isso era 24 horas por dia sempre estudando crescendo era uma locomotiva era um vapor Elial David Rabinovich porém ele tinha uma situação econômica muito simples muito pobre casou teve uma família e as condições familiar dele econômicas eram muito 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 precárias era um grande em algum momento ele cansou não consigo mais viver assim difícil ficar sem comer difícil ficar sem alimentar os meus filhos e óbvio nada de errado ele decidiu ir trabalhar ele levanta do Betamidrash da Yeshiva e fala eu vou trabalhar por que não o que sei lá com quem sei lá aonde sei lá o que ele fez foi para o Shuk da cidade foi para a feira grande da cidade que era onde tudo acontecia na época ele vê aquele barulho do mercado comprando vendendo ele se lembra de Yeshiva que era o único barulho que ele conhecia ele está pronto para começar a procurar o que ele pode fazer onde ele pode colocar um vental e começar a trabalhar meus queridos alguém encosta nele bate nas costas dele e diz ele é o David Rabinovich ele disse sim você era você que estudou em Voloj na décadas de anos atrás ele disse sim eu me lembro de você hoje a gente não está mais em Voloj em passados décadas você já deve ter uma família ele é o David diz sim já tem uma família o que você lembra de mim disse aquele senhor para ele é o David Rabinovich eu me lembro da sua atmadá de quanto constante você era que você não parava de estudar e a sua atmadá me inspira até hoje meu querido você ainda continua com a sua atmadá com a sua constância e fervor como você tinha em Voloj para ver ele é o David não respondeu mas ele falou uau minha atmadá eu estou pronto para vender isso agora no Shuk perder isso agora no mercado ele volta para o Betamidrash Elial David Rabinovich se torna mais conhecido como Adéret e para quem não conhece meus queridos ele foi o Rav de Ponovich depois de Mir e depois sucedeu Rav Shmuel Salant como sendo o Rav de Jerusalém e o Adéret Elial David Rabinovich mesma pessoa disse que depois logo foi procurar quem aquele homem no Shuk voltou a procurar ele e nunca mais achou e falou que talvez será que aquele foi Elial Navi não sei mas para mim disse ele foi Elial Navi porque ele mudou minha vida se não fosse ele eu não teria sido Rav em Ponovich nem na venerada e nem Sidurav de Jerusalém meus queridos foi uma palavra você ainda continua com aquela sua atmadá com aquele seu fervor o grande homem Adéret precisava disso todo mundo em algum momento precisa de uma palavra de aquecimento global é isso mesmo nas palavras de Einstein há uma força mais poderosa do que o vapor do que a eletricidade do que a energia atômica opa para falar isso eu precisava de um Einstein e qual é essa força? a força de vontade e meus queridos muitas vezes fiquei pensando por que que essa força de vontade não aparece? aonde ela mora? e por que que não aparece para muitas pessoas? e talvez para todo mundo em algum momento de fragilidade óbvio porque a resposta é porque nós não regamos essa semente sabe que muitas vezes um aluno de sucesso um businessman de sucesso uma pessoa de sucesso em casa e na sociedade é aquele que sai da sua zona de conforto enquanto a psicologia fala sobre a zona de conforto tão especial sair dela o que que faz a pessoa meus queridos não sair da zona de conforto? acompanhe comigo no estágio final desse senhor talvez a preguiça óbvio mas mais do que a preguiça ou pelo menos não menos do que a preguiça é o medo e qual que é o remédio para esse medo para que a pessoa possa não ter o medo e agir fora da caixinha ser criativo não ter medo de investir de um novo business de uma palavra um pouco diferente de todo mundo e para ser um pai mãe businessman de sucesso pessoa de sucesso e eu de sucesso precisa ter coragem sair da zona de conforto meus queridos acompanhem comigo o que top óbvio que precisa de algum estímulo you can atayahor você consegue meus queridos pensem agora comigo e eu já fiz isso muitas vezes qual professor qual mentor que mais te marcou na maioria das vezes não era aquele que me deu mais matéria foi aquele que mais se ligava comigo aquele que mais me amava aquele que mais me incentivava que é o poder da fala que é o que o homem tem de especial de acordo com a Torá que o Doshá é isso mesmo quando a gente tem alguém que a gente gosta muito a gente gruda nele olha alguém que chegou pra gente falou olha eu adorei o seu é aquele elogio aquela palavra boa aquela palavra verdadeira aquela palavra de incentivo verdadeira pessoal isso é o poder que Korah usou pro lado negativo e a Torá e o que nos interessa é como usar isso pro lado positivo meus queridos as vezes quando eu vejo um jovem bar mitzvando antes de fazer o bar mitzvah uma semana antes um dia antes eu falo pra ele olha sei que as pessoas ficam com medo eu lembro que eu fiquei com medo antes do bar mitzvah que a gente pode errar e errar é humano mas a gente esquece disso na hora do bar mitzvah a gente esquece que errar é humano e eu pergunto pra ele o que vai acontecer se você errar pra ele ou pra eles cada vez que vejo um bar mitzvah eu faço a seguinte pergunta e eles falam pra mim sei lá prontos pra uma resposta e eu falo pra eles sabe o que vai acontecer se você vai errar eu falo Rav, o que acontece é ruim o que vai acontecer se você errar eu pergunto de novo Rav, é um sinal ruim falo vai acontecer uma coisa eles falam o que Rav eu falo nada se você errar uma vez uma semana depois duas semanas depois ninguém vai lembrar e o homem do vídeo vai até editar aquele erro porque de fato quem não erra talvez o professor do bar mitzvah vai ficar marro mas você qual o problema de errar meus queridos uma palavra dessa dá segurança por exemplo pra alguém fazer bar mitzvah não que ele precise errar mas e daí que errou palavras que dão vida palavras que encorajam pessoas é isso mesmo talvez um homework pra hoje à noite e a gente pensar nos próximos dias uma palavra pra encorajar alguém seja outra pessoa ou também junto com outra pessoa nós mesmos uma pessoa ver alguma coisa legal encorajar eles meus queridos olhem só o poder da coragem olhem o poder de sair da zona de conforto estimulado por uma palavra normalmente boa que é o que o homem tem de especial e com essa história nós fechamos depois durante a segunda guerra mundial houve algo chamado kinder transport kinder é criança transport como no português é transporte então meus queridos havia o kinder transport onde os imachemam alemães transportavam jovens de 10 a 12 anos de idade em vagões de animais e houve um kinder transport em especial que foi salvo e ele foi levado para a Inglaterra durante a guerra e depois colocados em orfanatos e casas de ajuda para aquelas crianças e meus queridos durante a guerra ainda foi um entrevistador da Inglaterra para olhar para aquelas crianças entrevistar entrevistar elas e de repente meus queridos essa história acontece lá e acontece muitos anos depois de novo quando a entrevista aconteceu com essas crianças quando estavam mais velhas então viam lá que havia um jovem uma criança muito triste óbvio perdeu o pai a mãe não sabia onde estavam muito tristes e começaram a entrevistar as crianças e era de se entender mas eu vi um menino chamado Daniel esse menino muito triste muito triste tudo isso durante a guerra entrevista muito triste não tinha como deixar ele um sorriso era de se entender mas os outros estavam se habituando com a situação triste mas ele não conseguia passar essa lombada de estar longe dos pais perguntaram para ele o que você precisa esse Daniel falou se vocês estão me entrevistando e querem me ajudar eu quero um encontro com o rei aqui da Inglaterra e parece que o rei da Inglaterra na época era uma pessoa mais acessível e falavam para ele tá bom ele não acreditou deram um horário e o local e Daniel foi para esse local quando ele chega lá o jovem Daniel vê que tinha uma criança mais uma criança mais uma criança mais uma criança ele pensou que ele tinha uma audiência private com o rei quando na verdade ele viu que era um grupo que ia se encontrar com o rei mas tá bom também serve o rei passando e todo mundo acenando ele fala umas palavras e pronto para ir embora até que esse jovem Daniel levanta e pula e os seguranças tem que segurar ele porque ninguém pode se aproximar do rei e o rei ao ver alguém saindo da zona de conforto da caixinha em vez de pedir para punir a criança fala stop manda trazer a criança diz para o rei diz a criança para o rei o que você precisa o que fez você sair e se colocar em perigo para vir falar comigo essa criança fala eu estou com saudade dos meus pais e eu quero os meus pais o rei fala na Alemanha eu procurar os seus pais na Alemanha e trazer eles para cá é impossível isso mas essa criança vira para o rei e fala mas um minuto me falaram que você é o rei e o rei consegue tudo o rei ficou pasmo e falou é verdade devo tentar conseguir meus queridos um período depois naquele orfanato da Alemanha batem na porta e quando batem na porta meus queridos nada mais nada menos do que o pai e a mãe de Daniel trazidos da Alemanha para a Inglaterra a pedido do pequeno Daniel pelo rei da Inglaterra trazidos da Alemanha para a Inglaterra pelo rei da Inglaterra a pedidos de Daniel seus pais chegaram essa é a história essa foi a entrevista anos depois entrevistaram outra pessoa do orfanato e acompanham o final dessa história contou toda essa história e ele estava chorando todo mundo entendeu porque todo mundo porque todo mundo imaginou que ele era Daniel revivendo a história e o entrevistador fala para ele Daniel nós o entrevistamos anos atrás disse essa pessoa eu morava no orfanato também mas eu não sou Daniel perguntou a entrevistadora então desculpa estamos agora anos e anos e décadas depois entrevistando outra pessoa mas uma pergunta se o senhor estava no orfanato e o senhor não está chorando quando contou a história de Daniel para a gente por que que o senhor chorou e ficou tão comovido o senhor era muito próximo de Daniel disse aquele senhor de idade não o senhor conhecia Daniel disse ele tampouco não então por que que o senhor chorou disse ele eu lembro de Daniel não era o melhor amigo dele mas eu também estava naquela audiência com o rei eu estou chorando porque meus queridos eu estou emocionado agora para contar isso para vocês por que porque eu não saí da fila e não pulei para falar com o rei eu não tive a coragem não tive aquela audácia de falar com o rei e Daniel teve seus pais ao lado dele e eu até hoje nunca mais vi meus pais porque não tive aquela coragem não tive a coragem de dar uma palavrinha a mais com o rei uau que a gente possa usar nossas palavras para o bem lembrar que o que nos faz ser diferente de aquela uma trilhão de seres é o poder da fala que a gente lembre quanto o impacto é de uma fala negativa mas mais importante quanto é o poder de uma fala positiva de criar de sair da caixinha de sermos fora sairmos fora da zona de conforto que a gente possa estimular os outros a nós mesmos e usar a boca de uma forma benéfica óbvio que também com a Kadujo Barohu semana impactante magnífica e de boas palavras a cada um de nós tudo de bom e dealtor não quer dizer que a gente possa e aí a gente ê e brinsa a